Torta alemã com nata Ingredientes 1 pacote de bolacha maisena ou maria 2 potes ou pacotes de nata, creme de leite fresco, 300 gramas cada 1 lata de leite condensado 1 barra de chocolate meio amargo 1 caixinha de creme de leite, 200 gramas Preparo Bater na batedeira a nata, 600 gramas, com o leite condensado até o ponto de chantilly Em um refratário ou mesmo em uma forma com fundo removível, colocar uma camada fina do creme Forrar as laterais e o fundo com as bolachas Colocar mais uma camada do creme, essa camada deve ser mais grossa Colocar uma camada de bolachas, mais uma camada de creme e ir alternando as camadas Repetir o processo até acabar o creme, geralmente dá pra fazer 3 camadas Cobrir com plástico filme e levar à geladeira por algumas horas para o creme ficar bem firme Para colocar o chocolate por cima Retirar a torta da geladeira Derreter o chocolate em banho-maria e acrescentar o creme de leite, 200 gramas e misturar bem Deixar esfriar e colocar sobre a torta Levar à geladeira novamente até o momento de servir Torta alemã com nata